Começamos com novidades do caso Isaac. Deixa eu chamar aqui no telão a minha amiga Thaís Travensole. Thaís, muito bom dia pra você. A informação, Thaís, da conclusão do inquérito desse caso, que repercutiu muito. Bom dia pra você. Isso mesmo, Emanuel. Bom dia pra você, bom dia a todos. Inquérito policial concluído oito dias após esse crime. Respeitando o prazo legal que é de dez dias pra conclusão do inquérito policial. Caroline Correia, de 29 anos, ela foi indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Nas investigações ao longo desse inquérito policial, a Polícia Civil ouviu testemunhas como os socorristas do SEAT, que fizeram atendimento pra Caroline ali nas margens da BR-277. Também policiais rodoviários federais, familiares e outras testemunhas também pra chegar à conclusão deste inquérito. Além, é claro, das informações do local do crime, que foi nessa mata, na divisa entre Curitiba e Campo Largo, na região metropolitana da capital. O marido de Caroline também já prestou o depoimento. Inclusive, a nossa equipe de reportagem tentou o contato com ele, mas preferiu não gravar entrevistas. Ainda hoje, aqui no Balanço Geral, a gente traz uma reportagem completa deste caso, que aconteceu na tarde do dia 29 de setembro, aqui em Curitiba. Segundo as investigações, Caroline teria embarcado num táxi no bairro Portão, onde mora com a família, né? Ela morava com o marido e também o pequeno Isaac, de três anos. Embarca no táxi com o pequeno Isaac e aí teriam seguido até o local onde, mais tarde, o corpo da criança foi localizado. Um saco plástico, também um cobertor perto e um brinquedo da criança. Uma investigação na sequência aconteceu. Caroline também apresentava cortes, né? Nos pulsos, o que indicou aí uma tentativa de suicídio. Ela foi encontrada nas marches da BR por policiais rodoviários federais, depois que receberam a informação de que ela estaria tentando suicídio. E ali no local, Caroline indicou o local onde estava o corpo do pequeno Isaac. De fato, foi localizado já o corpo do Isaac sem vida. Ainda hoje, então, aqui no Balanço Geral, a gente traz uma reportagem completa a respeito deste caso, de muita repercussão e também um caso muito triste, né, Emanuel? Sem dúvida, Thaís. Obrigado pelas suas informações. Eu queria também acionar aqui a doutora Márcia. Ela que há tanto tempo esteve à frente de unidades da polícia. Doutora, muito bom dia. Obrigado pela sua presença por aqui mais uma vez. Bom dia, Emanuel. Doutora, bom, elaboração do inquérito e conclusão. Dentro do prazo ou um pouco acelerado? Qual é a sua leitura sobre isso, doutora? Quando nós temos uma situação em que o réu está preso, o que é o caso dela, né, que ela está presa desde o flagrante, nós temos um prazo de 10 dias para conclusão e remessa ao Ministério Público. Pode ocorrer de houver outras diligências ainda serem terminadas. Então, daí ele retorna, se eu não se sentir satisfeito o suficiente para essa denúncia, né, retorna para outras juntadas, outras diligências. Então, é possível que ele ainda retorne, mas sim, o prazo legal é esse, a gente tem 10 dias para terminar e a autoridade policial não vê que vai acontecer mais coisas nesses próximos dois dias, né, então é o momento de encerrar e encaminhar. Nós temos algumas questões, doutora, como por exemplo a questão do taxista, a gente vai falar ao longo do programa sobre isso, não há informação de que ele teria sido ouvido ou localizado. Foi o homem que levou a Caroline nesse local ermo da BR-277. Assim como a questão dos laudos. Então, doutora, é possível terminar o inquérito, mas já prevendo que alguma coisa pode ser acoplada, colocada depois, né? Sim, pode ocorrer a remessa diretamente à delegacia novamente para essas outras diligências, ou mesmo o Ministério Público requerer que isso seja encaminhado diretamente a ele. Essas duas possibilidades ocorrem. Eu acredito que deva retornar à unidade exatamente porque ainda teríamos algumas pessoas a serem localizadas, algumas provas a serem juntadas, talvez algumas outras diligências. Mas o cumprimento do prazo legal é necessário até para não gerar um relaxamento na prisão dela. Doutora Marcia Fagundes com a gente, analisando e ajudando a gente ao longo do Balanço Geral de hoje. E aí Doutora Marcia Fagundes com a gente,